Bem, não sei se você notou aqui na planilha, que eu mudei os nomes, se eu adicionar aqui vai estar planilha 4, né, se eu quero a planilha que eu adicionar, está planilha 4, então vamos mexer, aprender a mexer um pouco nesse manual aqui embaixo, vamos aditar o nome, eu gosto de colocar aqui sempre por ordem, quero saber o custo do produto, a compra e custo dos produtos aqui embaixo, tem a noção, quando você for abrir essa pasta aqui, você tem a noção, caso você queira também, você pode colocar separadamente, aqui gastos com estabelecimento, se você paga aluguel, luz e água do estabelecimento, até funcionário você pode colocar aqui também, caso você tenha poucos funcionários, tiver um ou dois funcionários, é sempre bom colocar aqui também, lembre-se, na sua empresa você também é funcionário, por mais que você seja CEO, querendo ou não, ser um funcionário, se é um master, você vai tirar seu ganho dali, lembre-se, tudo que deu lucro ali na sua loja, no seu pequeno negócio, você não vai gastar, é embolsado pra você, você tem que tirar um salário da sua empresa, você tira um salário e o restante você põe no caixa, além de pagar os encargos todos, né, pagar imposto, pagar estabelecimento, pagar fornecedores, aqui você vai ter que tirar o seu salário, claro que o seu salário sempre vai ser o maior, mas você vai ser, lembre-se, você é um funcionário, você tem uma empresa, mas querendo ou não, você é um funcionário dela. Então vamos, aqui, pra mudar o nome, como eu mudo, é só clicar aqui, sobre o título aqui, agora tá planilha 1, planilha 2, já troquei aqui pra adiantar, então coloca aqui botão esquerdo, direito, perdão, botão direito, você vai aqui e redomear, ou até excluir, caso você queira excluir alguma planilha dentro aqui da pasta, isso aqui é uma pasta, e dentro da pasta temos as planilhas, aqui podemos adicionar eles planilhas, então, só aqui renomear, aqui ele vai, ele vai selecionar todo o nome, você dá um ESC, um ESC, não, perdão, você apaga, né, um backlight, você apaga, ou senão começa a escrever que vai sumir o nome planilha, aí você escreve, você pode até clicar fora da planilha, que ele já salva automaticamente, então já colocamos aqui os gastos com o estabelecimento, já editamos aqui os produtos, só mudar aqui, a planilha subiu um pouco aqui, gastos com o estabelecimento, compras, perdão, compras e custos de produtos, aqui já tá tudo editado, você pode colocar o nome dos seus produtos, quantos produtos você tiver, já colocamos os nomes aqui, do lado é os nomes, está aqui produto 1, produto 2, 2, pode colocar os nomes, e aqui os preços, sempre que você for comprar o produto, 1 em menos, 1 em reais, cifrão, né, e coloca o valor, sempre com o valor negativo, se você colocar o valor positivo, sem ser o negativo, o traço de negativo, ele vai somar, e aqui pode dar um erro, em vez de você estar diminuindo, você vai ver que ele tá somando aqui, no caixa final, já colocamos aqui a nossa média de lucro, que a gente quer, que é tempo, cada produto, vai ser de 50%, essa é a média que eu uso, você pode usar uma média maior ou menor, dependendo do seu produto, como eu falo, isso que é a média de lucro que você vai querer, eu geralmente, em produtos, que eu boto a 100% de lucro, tem produtos que eu consigo até 110%, tem 20%, mas tem outros produtos, muitos outros produtos, muitos outros, eu não consigo essa média de 100%, consigo 50%, outros que tá muito tempo parado, o baixo preço, consigo pelo menos uma média de preço aí de 10%, 15%, mas esse produto tem que sair do meu caixa, tem que, é, dinheiro parado, dinheiro parado, não pode ficar dinheiro parado, em produtos. Também aqui, vamos, gasto com estabelecimento, quem que gastamos com estabelecimento, vamos aqui, ó, vocês já, já estão férias aí em selecionar aqui, as células, eu sempre seleciono 4 células, que é o bastante, que dá pra escrever aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui o aluguel, colocamos a água, colocamos a energia, colocamos os equipamentos funcionários E reformas, se você tiver acima de 5 funcionários, até 1 funcionário, você tem que ter uma pasta separada com esse funcionário Você vai incluir o FGTS que você paga mensalmente, lembrando que essas planilhas aqui são mensais Lembrando, planilhas mensais, por isso eu peço, assiste a aula 100% Que além da ferramenta que eu vou te dar aqui, você pode usar esse modelo ou você se aprimorar mais um pouco Mas estamos falando de primeiro negócio, nosso primeiro negócio a gente vai logo para o funcionário Dependendo do quanto você tenha para você investir Já colocamos aqui, então vamos, lá temos o caixa aqui, capital de giro que é de 5 mil reais, caixa inicial Deixa eu colocar aqui, capital de giro Capital de giro Nesse giro eu confio, mas creio que sim, capital de giro, temos o nosso capital de giro E aqui, colocamos aqui nosso, deixa eu só Aqui a gente pode colocar caixa Caixa Então vamos colocar o nosso caixa aqui Só pegar Esses valores que estão aqui, é simbólico, você coloca o seu valor que você gasta com o seu estabelecimento Coloca o que você vai gastar com a energia Então vamos colocar aqui Tem muito mais células do que na função passada Vamos colocar aqui, soma, vai acompanhando ali a aula direitinho Vou somar L7 L7, né L7 até a L26 L26 Azeite, tá vendo que ele pegou tudo zerado E vamos colocar O caixa aqui tá no Q Q4 Q4 Como vejo isso Simples Só você aqui, ó Clica aqui Tá vendo que ele vai pegar todo Esse Todos esses blocos aqui, todas essas células Você vai se basear A primeira célula aqui É a Q4 É isso Q Que é a letra Q E o número 4 Tá vendo Vamos colocar aqui Q4 Q4 Já pegou tudo zerado Existe mais diferença de células Ah não, aqui, peraí Cala, muita calma nessa célula Muita hora nessa calma Não é nessa célula que temos que sumar não Olha o erro Caixa E eu vou botar Gastos Mensais Gastos mensais Nessa Nessa daqui que eu tenho que fazer Uma função Deu? Já vou até colocar um valor aqui, ó O valor é o menos mil reais De aluguel Certo? Se eu gosto de colocar o Um real Menos mil reais Colocamos aqui também que ele tá cinco mil Mas vamos zerar esse aqui Esse aqui vai ser conforme A gente vai ser da função aqui, ó Pronto Tá vendo que o negativo já fica em vermelho A soma Agora sim Q4 Até S4 não Q4 Como você quer Q4 Não é Q4 não Ele tá Não, é Q4 mesmo Q4 Vamos colocar aqui E aqui embaixo Vamos colocar A S7 S7 Dois pontos Pra eles pegar Da S7 Até A S26 S26 é LS não, perdão Que é L No caso Que é L L26 26 Joguei 27 Até 26 Conforme você for aumentando aqui Você tem que diminuir Aumentar também aqui Se for na 30 Colocar L30 A última Só muda a última aqui Tá vendo? Que ele já Subtraiu aqui Os cinco mil Que colocamos aqui no caixa E já tirou Os mil reais Que colocamos negativos Sempre coloca o valor negativo Pra ele poder subtrair Se não Ele vai somar Aí você pode se perder Pronto Algaços mensais Aqui já gastamos Mil reais No dia 5 Pagamos o nosso aluguel Então Já foram mil reais Vamos supor Que pagamos Duzentos e cinco Duzentos e oitenta Vou botar Duzentos e oitenta De aluguel De água Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta